Nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer quando você tem uma cerâmica velha na parede como essa aqui e quer dar aquela renovada sem gastar muito dinheiro. Então fica aí no vídeo para aprender um trabalho bem legal. Bora para o vídeo! Essa aqui é uma churrasqueira que já tem seus 20 anos pelo menos. Então a gente vai dar uma melhorada nela usando argamassa. Primeiro a gente vai retirar toda essa cerâmica antiga e também toda essa massa que está soltando. Se a cerâmica estivesse bem firme na parede, a gente não precisaria quebrar nada porque era só aplicar o UltraGrip por cima e fazer o trabalho novo. Mas a parede agora já está limpa e livre de poeira. Vamos misturar a argamassa AC2. Com um saco de argamassa eu fiz todo esse trabalho de hoje, então custa bem barato fazer. Nós vamos deixar a argamassa mais firme porque a camada que vamos aplicar é um pouco grossa. Umideço a parede e com a desempenadeira de aço nós vamos aplicando uma camada que cubra todos os defeitos da parede. Para fazer a textura amadeirada, eu vou usar esse rolo caseiro. Nada mais é que um fio de luz enrolado e colado em um cano de 40 milímetros. Como a argamassa está bem grossa, é normal arrancar um pouco da parede. Mas mesmo assim vá passando o rolo até a textura ficar bonita. Faça aos poucos. Aqui eu limpei o meu rolo com água e detergente. E como a massa deu uma secadinha, eu molhei ela também. O próximo passo é rebaixar essa textura e para isso eu vou usar um rolo de pintura comum. A argamassa já secou, então eu vou fazer tábuas inteiras com 25 centímetros de largura cada uma. Eu uso uma régua e uma chave de fenda para arriscar. Bora para a pintura. Aqui eu tenho a tinta acrílica branca junto com o pigmento uma gota amarelo óxido. Essa será a cor de fundo. O toque final e a impermeabilização vai ficar por conta da Smart Chesina. Aqui eu uso o pigmento laranja. E um pouco de pigmento preto. E com calma nós vamos pintar tábua por tábua. E com calma nós vamos pintar tábua por tábua. Assim ficou o primeiro ademão, eu achei o tom de couro um pouquinho fraco, então apliquei uma segunda camada de resina pigmentada. Por último, nós misturamos o pigmento preto na resina para pintar os frisos. E assim ficou o resultado final. Então é isso gente, espero que tenha gostado do vídeo de hoje, fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho